Agora há pouco tem uma atualização aqui, o presidente do Irã, ele disse que o país não quer guerra, mas responderá a ameaças. O presidente Mazud Bezeskian escreveu na rede social X que o Irã não procura guerra, mas vai enfrentar qualquer ameaça firmemente. Ele disse, abre aspas, isso é apenas parte da nossa capacidade, não entre em confronto com o Irã, fecha aspas. Diga. Ele não tem interesse em entrar em guerra porque ele não pode entrar numa guerra. Essa é a realidade do Irã hoje. Não há como o Irã hoje pensar que pode ter algum tipo de possibilidade militar e de serviço secreto, de inteligência, para fazer o dano que espera fazer em relação aos seus rivais. Vamos só também colocar um outro contexto. O Irã, no caso, ao lançar esses mísseis, teve os seus mísseis interceptados não só em Israel, mas na Jordânia também. Ou seja, existe aí uma aliança criada pelos americanos com vários países da região para proteger Israel. Então o Irã, ele não é uma ilusão a gente imaginar que se ele entrar em guerra com Israel, ele vai ter ao seu lado os jordanianos, os libaneses, etc. Não, não vai ser exatamente assim. Então o Irã sabe que não pode entrar em guerra, que uma guerra significará a queda provável do regime iraniano. Então ela não tem como fazer essa operação. Por isso mesmo, nos últimos anos, o que o Irã fez foi terceirizar a sua defesa. Colocar essa defesa não ali na fronteira do Irã, mas lá no Líbano, lá em Gaza, para, obviamente, ter algum tipo de colchão. O que está acontecendo neste momento é que esse colchão está desaparecendo. E aí, claro, a ameaça fica muito mais clara. Eu aqui não estou tomando uma posição. Eu estou tentando explicar qual é o dilema militar de cada um dos países. Eu não estou aqui dizendo que deve fazer isso, que deve fazer aquilo, que eu estou lá do Irã, que eu estou... Não é essa a questão no Oriente Médio. A questão no Oriente Médio hoje é uma questão de um lado, de um país que se sente extremamente poderoso por conta do seu poderio militar, o seu poderio de inteligência, e pela impunidade do sistema internacional, no caso do Israel, e outro que está, sim, encurralado e que vê uma situação muito complicada. Você poderia dizer, bom, mas os iranianos talvez podem chamar os russos. Os russos estão com a sua própria guerra e dificilmente deslocariam tropas para salvar um iraniano hoje diante da ameaça que ele sofre no seu próprio território, agora, inclusive, com a Ucrânia invadindo uma parte. Enfim, a Rússia tem a sua guerra para cuidar. O Irã sabe que não pode contar com a Rússia neste momento.